Estamos aqui na rua Azaria Sobreira de Souza, no bairro Maria Raquel. A gente vai falar sobre essa situação aqui, dessa rua em específico. Nós temos imagens gravadas por um popular na manhã de hoje e que mostravam a situação que estava nessa rua muito mais complicada do que se encontra agora. Deixa eu dar licença aqui para que o carro possa aqui passar. A situação, como você consegue observar nas imagens que estão sendo aí mostradas da gravação de hoje da manhã de um popular que passava aqui por essa rua, mostra o trabalho que a gestão fez acerca da pinçarra. Colocaram a pinçarra segundo o morador na semana passada e depois das chuvas, a rua encontra-se uma semana depois dessa forma. Estava mais complicada do que se encontra agora nesse momento. E a gente também esteve aqui na rua da escola Geni Ferreira. Tem uma outra imagem também que eu fiz esse registro há poucos instantes que mostra também a situação naquela rua também. E o esgoto que está lá a céu aberto, muito lixo, do lado da escola Geni Ferreira. Eu estou aqui com o popular Luciano Gonçalves, ele é caminhoneiro e vai falar com a gente agora acerca desse problema. Vem para cá, senhor Luciano. Boa tarde para o senhor, TV Diário do Sertão. Me conta aqui, o senhor é morador daqui desse bairro há quantos anos? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a você e... Bom dia, Levinas. Eu sou morador aqui desse bairro há 17 anos. E há 17 anos a gente vive nessa celebra, né? Entra gestão, sai gestão, entra gestão, sai gestão. E assim, eu não posso culpar as gestões anteriores pela situação que nós convivemos hoje em dia no bairro. A gente tem que buscar a gestão atual, no caso é o prefeito, né? Secretário de Obras e outros. E 17 anos a celebra, como chove, é como vocês estão vendo aqui a situação, esgoto estourado. E a gente vai procurar os órgãos públicos, no caso a Secretaria de Infraestrutura. Aí vai hoje, vem amanhã, vem hoje, vem amanhã e nada resolve. E quando vem fazer alguma coisa, faz essa porcaria aqui, ó. Tá com uns quatro, cinco dias, passaram a pissarra aqui, a máquina passou. Não adiantou de nada, ficou a mesma porcaria. E assim, a gente tem que recorrer a quem? A justiça, as autoridades aí. Já foi procurado no Ministério Público. Inclusive, a gente tá com uma rua aqui, ó, ao lado aqui, esgoto estourado. Tá com mais de semana, já foi feito três horas de serviço pra que esse carro, que eles chamam de carro suco e suco, pra vir desobstruir a rede de esgoto. E vem hoje, vem amanhã, vem hoje, vem amanhã e já tá com mais de semana. E três horas de serviço já foram feitas. E só quem sobe são nós. Pagam imposto, tudo caro. E nada a fazer, rapaz. E a gente vai parar pra quem agora? Aí a culpa que eles dizem, não, é Deus, por causa da chuva, que tá chovendo muito. Quando o inverno passar, aí a gente tem culpa de água cair. Mas quem diz que é a culpa de Deus? Eles que dizem, é a culpa de Deus que tá chovendo muito. Caso eles, a população, ou a gestão? A Secretaria de Estrutura. É a coisa de Deus, tá chovendo, não tem como a gente fazer nada, não. Deus tá errado. Aí o culpado é Deus, né? Fala pra mim primeiro teu nome. Deucles Leandro da Silva. Você mora aqui há quantos anos? Dezoito anos. Dezoito anos sempre foi assim, essa situação? Sempre foi assim. Eu moro antes de existir esse bairro aqui desse lado. Só existia a casa de Taipa aqui. Tá vendo? E essa rua, aliás, essa rua aqui tudinho já foi feita a licitação já. Há um bom tempo, tá vendo? Há um bom tempo. Aí faz até ali embaixo ali e para, inaugura a rua dizendo que fizeram a rua, sendo que não fizeram. E aqui pra fazer o asfalto já foi feita a licitação, se eu não me engano, já faz dois anos já essa licitação, dois anos. Desde 2019, já estamos entrando para o terceiro ano. A licitação já está feita, o segundo falaram, tá vendo? Só promessa. Isso aqui quando chove, o sol daqui é quente. Tá meio enxuto, mas isso aqui quando for amanhã não tem que passar aqui não. Qual o seu recado? Eu tenho outra taxa e achei de lama direto. Qual o seu recado para a gestão olhando no olho da verdade? O recado é que termine o que começou a fazer, rapaz. Vocês pararam a rua lá no supermercado e deixaram o resto da extensão sem fazer, tá vendo? Vem fazer. E cumprir com o que foi prometido. Cumprir com o que prometeu. Já fizeram a licitação, o dinheiro não já veio para terminar a rua. Por causa que já teve a licitação. Se já teve a licitação, tem que acabar a rua. Entendeu? Porque não adianta fazer só lá embaixo e aqui para nós nada, viu? Está complicado aqui a situação, viu?